A gente falou tanto sobre prevenção, a gente falou tanto sobre campanhas de vacinação, não é mesmo? Foi confirmada a morte de uma criança de apenas 3 anos por Covid-19. Sim, isso aconteceu aqui no Hospital Universitário de Cascavel, onde essa menininha 3 anos apenas estava internada. A Dayane está chegando por aqui para contar os detalhes para nós dessa história triste. A criança não morava em Cascavel, né Day? Era de boa vista da parecida, certo? Boa tarde. Isso aí, Valdinei. Boa tarde para você, para todos que acompanham a nossa programação. Essa criança era de boa vista da parecida, estava internada no Hospital Universitário, onde recebeu todos os cuidados possíveis. Mas, infelizmente, não resistiu à doença, viu, Valdinei? E os médicos explicaram que ela tinha cardiopatia grave, uma doença no coração. Apesar de todos os esforços, essa criança não resistiu, faleceu na sexta-feira. Na segunda-feira, todos os exames foram feitos e foi constatado de que se tratava, então, de Covid-19. Foi feito o teste rápido, né, que confirmou a morte. Agora, todas as análises estão sendo feitas também pelo LACEN, porque essa morte foi encaminhada para a décima regional de saúde, tendo em vista que boa vista da parecida faz parte, né, dos municípios aí que compõem a regional. Agora, eles aguardam também a confirmação por parte do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, Valdinei. Mas, claro que gera muita preocupação, né, principalmente porque a gente não falava desse tema há um bom tempo. E ainda mais morte, né, relacionada à doença. E uma menina de apenas três anos de idade, a gente vem noticiar, então, a morte confirmada aí por Covid-19. A gente nem acreditou, quando essa informação chegou aqui na nossa redação, quando a gente começou a discutir, né, de que maneira íamos abordar esse assunto aqui, a gente ficou meio incrédulo, porque não é possível. Uma criança de três anos ser acometida pela Covid-19 e perder a vida foi aqui no Hospital Universitário em Cascavel. Criança morava em Boa Vista Aparecida, começou a apresentar os sinais ali, foi, né, teve o primeiro atendimento em Boa Vista, mas aí entenderam, a equipe médica entendeu que era necessário transferi-la aqui para a casa. Cascavel. Infelizmente, o quadro evoluiu, a criança acabou perdendo a vida. Exames ainda vão trazer mais detalhes, mais informações sobre essa morte, mas, de qualquer forma, aqui acende uma alerta de novo, né, Dai? De novo pela Covid-19, fazendo vítimas aqui na nossa região. Obrigado, Dai.